Pensando nessa forte tendência de agricultura digital 4.0 e essas tecnologias voltadas inclusive para o manejo de pragas, a Embrapa está desenvolvendo projetos, trabalhos em parceria com empresas, como é o caso da Live Farm, para que essas tecnologias possam ser amadurecidas, testadas, validadas e daí serem disponibilizadas ao produtor através desses parceiros que vão fazer a comercialização. A Live Farm é uma startup com foco em desenvolver tecnologias que possam permitir ao agricultor a melhoria do seu manejo de cultivo. E um dos principais focos é em trazer tecnologias que permitam uma rápida e precisa estratégia de controle de pragas e de manejo do cultivo. Para isso, a empresa desenvolveu e patenteou um equipamento, um sistema que automatiza o monitoramento de pragas em tempo real. O equipamento consiste basicamente de uma base eletrônica desenvolvida pela Live Farm e faz a contagem, a identificação por meio de uma inteligência artificial do inseto em campo, com a vantagem de que o agricultor, para isso, ele usa a mesma armadilha que ele já tradicionalmente conhece e confia. O sistema da Live Farm se adapta à armadilha do agricultor e faz com que a informação passe a ser contada em tempo real. Esse sistema está pensado para ser trabalhado em qualquer tipo de ambiente. A Live Farm desenvolveu uma base de comunicação própria que faz com que, mesmo sem sinal de telefônico, mesmo sem cobertura de satélite devido aos altos custos, o equipamento funcione com uma rede própria e a informação seja de posse do cliente. Essa contagem e identificação em tempo real permite com que o agricultor saiba o momento certo de entrar na lavoura. Ele é notificado no sistema de monitoramento desenvolvido pela Live Farm. Quando o inseto entra, qual o momento do dia que está mais ativo na lavoura e isso faz com que o agricultor possa melhorar a sua estratégia de monitoramento, reduzindo custos e diminuindo também perdas por conta de infestação de praga. O equipamento feito pela Live Farm e validado com as principais instituições de pesquisa do Brasil, como a Embrapa, ele consiste de uma base eletrônica que funciona remotamente, fazendo toda a operação de contagem e identificação descentralizada e um sistema de comunicação também desenvolvido pela Live Farm que faz o envio dessa informação até a base que sobe esses dados para o aplicativo, para a internet, fazendo com que o agricultor tenha essa informação em tempo real. Além disso, o sistema conta com uma base de recarga automática da bateria e isso faz com que o equipamento tenha possibilidade de funcionar durante toda a safra, todo ano. Mesmo sem a presença de sol, o equipamento tem uma condição de autonomia e de funcionamento de duas semanas, o que faz com que, garanta com que o agricultor possa fazer o correto levantamento dos dados, independente da condição climática. Então, já em processo avançado, já em fase de pré-comercialização, e eu diria até as primeiras vendas já sendo efetuadas, a armadilha que faz o monitoramento do bicudo, através do uso de sensores remotos, já está pronta. É uma tecnologia que vai ajudar demais o produtor de algodão no monitoramento das populações do bicudo do algodoeiro. Essa tecnologia, ela entra dentro desse novo cenário de agricultura digital, em que as propriedades agrícolas vão se modernizando, utilizando ferramentas relacionadas ao web, aplicativos, outros modelos de tecnologia disruptiva, e vai modernizar bastante. Então, no caso de armadilhas com censureamento remoto, facilita muito a vida do produtor. Você imagina uma área muito extensa, dispensa a necessidade de ficar fazendo visitas, e as visitas também podem, muitas vezes, não serem feitas no momento em que o inseto vai estar presente. Enquanto que a armadilha vai estar lá constantemente, e fornecendo informação assim que chegar a qualquer inseto. Isso aí é o melhor dos mundos, né? E ela também facilita um controle localizado, Porque, normalmente, as pragas, elas começam numa determinada área, e depois é que se dispersam. Na medida em que você consegue detectar essa colonização inicial, você consegue controlar precocemente a população dessa praga, sem gastar mais, tendo que pulverizar na área toda, e sem ter nenhum prejuízo decorrente do ataque. A CIDADE NO BRASIL